Fala pessoal, tudo beleza? Como é que vocês estão aí? Muito bem-vindos aí ao canal Vitor Hugo, pessoal, aqui onde a gente sempre fala sobre carro, sobre dica de manutenção automotiva, projeto nos nossos carros, né? Então se você está chegando aí nesse vídeo para ver sobre o consumo da Hyundai X35, eu convido aí você a se inscrever no canal, a dar um like, a compartilhar o vídeo, porque aqui a gente sempre fala sobre carro, né? Então no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o consumo médio da X35 em estrada, né pessoal? Estou saindo aí para um final de semana de passeio com a família, né? Então vai dar aí, eu acredito que o pessoal ida e volta uns 1.300 quilômetros da estrada e eu vou conduzir o carro pessoal normalmente, sem pretensão alguma de fazer uma média melhor ou não, né? A gente vai ir até o posto de combustível agora, né pessoal? Completar o tanque de combustível, zerar o odômetro, né? Lembrando que vai ser o consumo na gasolina, né pessoal? Ela é flex, mas o álcool aqui no Rio Grande do Sul é muito caro, não vale a pena, né? Vamos lá então, vamos lá abastecer. Antes disso aí pessoal, uma pequena observação sobre a porta-mala, né? Uma parte muito importante para quando a gente tem família, ó. Então dá uma olhada, ó. Tem uma mala grande aqui, outra mala grande quadrada lá. Tem mais essa aqui, mais uma outra lá embaixo. Isso aqui, brinquedos. E dá uma olhada, ó. Ainda pessoal, tem um bom espaço. Deixa eu puxar aqui, ó. A tela de proteção, ó. Olha só. Então para ver como, ainda mais quando a gente tem crianças, né? Junta bastante coisa e o porta-mala da X é muito bom, cara. Não é que nem esses SUVs compactos, né? Que nem T-Cross, Tracker e outros SUVs pequenos, que o porta-mala é de um hatch compacto, né? Aqui não, aqui a gente tem um baita de um porta-mala, né? Um negócio bem grande. E a parte legal é que o acesso ao porta-mala é muito bom, né? A gente abre a tampa aqui e tem um acesso muito bom para organizar bagagem. Tem alguns sedãs que tem o porta-mala grande, mas a boca do porta-mala é pequena, né? Então é ruim. Aí tem aquelas alças, né? Que às vezes invade o porta-mala e estraga a bagagem. Então aqui é tudo por fora. O porta-mala do carro é muito top. Então aí, pessoal. Abastecemos, né? Aí rodei um quilômetro, ponto três. Até vim do posto, até em casa, terminar de carregar as malas e tal. A gente sair. Então vamos lá. Vamos sair e seguir viagem. Aí, pessoal. Primeira abastecida. 23 litros para 294 quilômetros. Então na média 12.8, pessoal. Quase 13, né? Primeira parcial da viagem na estrada. Então vamos seguir, que a chuva segue também. Nós estamos seguindo viagem aqui, cara. 410 quilômetros já. E mais da metade abaixo de chuva. Levando em consideração que é um carro de família, né? Pessoal, não tem pretensão de ser um carro esportivo. É muito bom. Eu gosto bastante. O comportamento dinâmico nas curvas e tal. Impressiona. É um carro mais alto. O desempenho do motor é show. É bom. Não é muito bom como um V6. Mas é muito bom para um carro desse tamanho e desse peso. Está bem... Bem tranquilo a viagem aí. E fora a quantidade de chuva, né? Está o... O sol se pondo agora. A patroa está tirando algumas fotos. Vamos ver se é anexo no vídeo aí. E a gente fez por enquanto, né? Um abastecimento só. Quando eu estava ali perto de 300 quilômetros, né? Que eu falei no vídeo antes para vocês aí. Então, por enquanto, fazendo média 12.8. Agora, depois de abastecer, eu já andei mais uns 120 quilômetros. Ela baixou um risquinho do tanque só. Mas, geralmente, os primeiros risquinhos, quando o tanque está cheio, são os que mais demoram para baixar, né? Então, eu já reparei em todos os carros praticamente. Então, é isso aí. Vamos seguir viagem. Está quase anoitecendo, né? E... Aí, de acordo com como for seguindo a viagem e eu for fazendo mais abastecimento e tal, eu vou... Mostrando para vocês aí. Então, vamos lá. Bom, pessoal, aqui estamos na praia do Cassino, né? Que pertence à cidade de Rio Grande, aqui no Rio Grande do Sul. E... É bem interessante, né? É uma das poucas praias que eu conheço que permite, né? O fluxo de veículos aqui na beira da praia, né? Então, fica prático porque a gente pode, né? Vim até um ponto aqui onde talvez não tenha tanto movimento, tanta aglomeração e curtir a praia mais tranquila aí. Para quem não gosta de muita aglomeração, né? E... Vocês podem ver que tem uma faixa de areia bem larga, né? E... Então, aqui dá para transitar tranquilamente, né? Praticamente uma avenida aí, ó. Então... Bem legal. Por enquanto, a gente está seguindo com a viagem aí. 645 quilômetros no total já. Né? Então... Vamos ver no próximo abastecimento aí como é que fica a... O consumo aí na próxima parcial. Dá uma olhada aí, ó pessoal. Bacana, né? Porque a gente pode vir até num ponto aí onde a praia fica, né? Menos aglomerada. Então, essa que é a bacana aqui da praia do Cassino, né? Bom pessoal, aqui a gente está indo para o outro lado. Agora em direção aos... Aos moles, né? Que é a entrada do porto de Rio Grande. Dá para ver um navio lá ao fundo, né? Passando por dentro dos... Dos moles, que é a entrada do porto, né? Aí já estamos com... 678 quilômetros. Para tu ver como aqui a gente anda pela praia, né pessoal? Então é praticamente uma avenida. Bom pessoal, depois de 4 quilômetros de caminhada, Chegamos aqui no final dos moles, né? Da entrada do porto, ó. Vamos dar uma olhada aqui. É... Tá vendo, ó? Ele continua um pouquinho ainda, a gente ainda não tem acesso para lá mais. Lá está o outro lado, né? Então... Uma caminhada e tanto. Aí na volta, agora a gente vai tentar... Voltar com esses... Uma espécie de vagonetas aqui, que... Que... Transitam por esse trilho aqui, né? Aí usam uma vela. Para usar a força do vento aí, para se locomover bem. Bem legal. Vamos tentar voltar com eles aí. Vamos voltar. Bom pessoal, mais um abastecimento, ó. Trinta e sete litros. E a quilometragem, pessoal... Eu, como eu não zerei, a parcial está meia oito oito. A total, setenta e um sete sete cinco. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, na legenda, Que é a média parcial que fez aí desde o último abastecimento. Bom pessoal, já estamos de retorno aí, né? Na nossa viagem. O odômetro alcançou... O odômetro parcial, né? Alcançou mil quilômetros. Aí ele zera. Então a gente está com mil e cem quilômetros, né? Nesse momento. Então, desde a última abastecida. Agora a gente andou. Encheu de novo, ó. Foram mais quarenta litros, né? Eu vou deixar aqui no vídeo a legenda aí com a média Desde a última parcial, né? Lembrando que nessas parciais tem quilometragem urbana Lá dentro da cidade de Rio Grande, na Praia do Cassino e tal, né? Então quebra um pouco a média. Então agora vamos seguir viagem, né? Temos mais aí uns... Perto de trezentos quilômetros. Duzentos e oitenta, eu acho. Pela frente até chegar em casa. Aí a gente chega. Enche o tanque de novo, né? E aí a gente vai ter essa média geral aí Dos mil e trezentos a mil e quatrocentos quilômetros aí De estrada. Então vamos lá. Bom pessoal, estamos chegando ao final da viagem. A gente ainda tem uns cem quilômetros, mais ou menos, né? O odômetro parcial tá registrando mil duzentos e noventa e cinco quilômetros nesse momento, né? O odômetro total setenta e dois mil, três oito três, né? E no modo geral, cara, é muito bom viajar com a família com esse carro. Ela é, digamos assim, a versatilidade dela é bem bacana, né? Ela é um carro, como eu já disse em outros vídeos, o espaço interno dela é muito grande A largura dela é muito grande Você pode colocar duas cadeirinhas, mais um adulto no banco traseiro que cabe O porta-mala, né? A gente tem aqui bagagens pra um casal e pra mais duas crianças pequenas Travesseiro, brinquedo E cabe tudo sem aperto, sabe? E o consumo de combustível vocês vão saber no final do vídeo, né? Então eu acredito que na próxima tomada de vídeo a gente já vai então pra encher o tanque dela, né? Aí eu vou pegar todas as notinhas e vendo as parciais que a gente foi pegando com a quilometragem E fazer aí o consumo médio total dela, então A gente tem que com mil e trezentos quilômetros, né? Vai na verdade dar mil e quatrocentos, sabe? A gente tá com mil e duzentos e noventa e oito agora E ainda tem mais uns cem quilômetros até em casa Então vai dar uns mil e quatrocentos E eu acredito que uns cem quilômetros, mais ou menos Cento e cinquenta Foi trânsito urbano lá, né? Entre o Rio Grande e a Praia do Cassino E o resto foi estrada E eu não andei devagar pra fazer média, pessoal Andei normal Fazendo ultrapassagem, andando bem Onde a estrada permite Andando devagar, onde a estrada era ruim E vamos ver como é que vai ficar Então acompanha o resto do vídeo aí Pra saber o consumo final dela, então Bom, pessoal Final de viagem, né? Vocês estão vendo aí Quilometragem parcial Mil quatrocentos e dezoito quilômetros, né? Que quando vira mil ela volta a zero Então agora o total Mil quatrocentos e dezoito E a quilometragem total Setenta e dois quinhentos e seis, né? Então vamos conferir aqui, ó Ó, meu pequeno já tá subindo Cara, deixa a porta do carro aberta O bichinho entra Desde a última parcial Cadê aqui, ó Trinta pontos e cinquenta e oito litros, né? E aí a quilometragem parcial Mil quatrocentos e dezoito quilômetros Agora vamos pegar Todos os comprovantes Dos abastecimentos E as quilometragens parciais E vamos fazer aí as médias parciais E a média total Sim O carro tá com o painel ligado Bom, pessoal Aqui já eu reuni, né? Os quatro abastecimentos, né? O primeiro no dia da ida, né? Em Santa Maria Aqui já no destino Lá na cidade de Rio Grande No dia trinta Aqui já era na viagem de volta No dia primeiro, né? E aqui já no dia dois No dia de hoje Que é aqui na minha cidade Já quando a gente completou o tanque Então pra finalizar a média Então A média de consumo Geral ficou assim, pessoal Eu separei aqui As quilometragens total do dômetro As médias Totais parciais A cada km parcial Os litros e a média aqui Então Ainda pode controlar, né? O primeiro abastecimento Com duzentos e noventa e quatro quilômetros Que foi cem por cento só a estrada Ela fez média doze ponto sete, pessoal Aqui, né? Já no segundo dia Chegando em Rio Grande A quilometragem, pessoal Até na cidade de Rio Grande Dá seiscentos e quarenta Então aqui Esses outros quarenta e oito quilômetros Foi já de percurso urbano Aí Trezentos e noventa e quatro quilômetros A parcial Trinta e sete litros Olha como já quebra a média, né? Quando pega a trajeta urbana Dez e meio Aí aqui já no dia do retorno, né, pessoal? Quando eu completei mil e cem quilômetros A parcial foi quatrocentos e doze Desde a última abastecida, né? A gente abasteceu quarenta ponto dois litros Aqui também Teve junto nisso aqui Mais uns Oitenta quilômetros aqui De 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 Percurso urbano Antes de eu sair, né? Olha como também quebra A média, né? Dez ponto dois Aí Aqui Já então O abastecimento Do destino aqui, né? O final de viagem Mil quatrocentos e dezoito quilômetros, né? A parcial de trezentos e dezoito quilômetros E eu também fiz aqui, pessoal Alguns quilômetros aqui dentro da cidade Então trinta ponto seis litros Né? É Média parcial dez ponto quatro Aí você pega Todos os litros abastecidos, né? A quilometragem total Média geral Dez ponto oito Bem parecido, pessoal Com a média que a gente tinha feito Já do vídeo passado Quando a gente foi Um percurso menor, né? E aí eu separei aqui Que Mil duzentos e oitenta e oito É só estrada E cento e trinta É Aproximado As quilometragens urbanas Que a gente fez Então tá aí A média Geral Da IX35 Em viagem, né? Contando cento e trinta quilômetros De trecho urbano Dez ponto oito Bom, pessoal Chegamos ao final De mais um vídeo Aí no canal Vitor Hugo Como vocês estão vendo A gente deu aquele talento Na IX Já depois de viagem, né? Como a gente trafegou Aí pela areia da praia Pra evitar essa questão De maresia Corrosão A gente já mandou Lavá-la por baixo Por fora Por dentro Deu aquela geral, né? Então é isso aí Como vocês viram no vídeo aí As informações Sobre o consumo médio Pessoal Foi uma informação Bem honesta, né? Bem sincera Não tem porque A gente ficar Puxando brasa Pro nosso assado Aqui a informação É sempre bem Bem honesta, né? Então já fica aí Um vídeo de consumo médio Aí Pra quem Puder ter interesse, né? Ah, tô pensando Em comprar uma X35 E quero ver o consumo real Dela na estrada É bem controverso, né pessoal? Tem pessoas que dizem Que fazem 13, 14 Outras dizem Que fazem 10 Então tá aí o consumo O consumo real Logicamente a gente Andou nas velocidades Aí permitidas Na via, né? Na maior parte das vezes Aí 110, 120, né? Se você vai andar aí 80, 90 km por hora Eu tenho certeza Que você vai fazer Um consumo melhor Mas nessa faixa De velocidade É isso aí, né? Pra ser um motor 2.0 Aspirado De 178 cavalos Câmbio automático Seis marchas, né? Um carro desse tamanho Com esse peso Aqui a gente tem Um crossover Um SUV de verdade Bom espaço interno Tanto no entre-eixos Como na largura Porta-mala enorme, né? Então é um carro Bom pra família mesmo, né? Claro que se tivesse Um motor turbo, né pessoal? Mais moderno Talvez a gente Fizesse um consumo melhor, né? Mas a robustez E a simplicidade Desse motor aspirado Também tem o seu valor, né? Ainda mais num carro aí Que nem esse aqui é 2015 Já tem agora Os seus 6 anos de uso, né? Então às vezes Num carro aí Que você compra aí Um carro turbo De fábrica Já vai começar a incomodar aí Bico injetor Bomba de alta Turbo Carbonização na admissão E outras coisas Enquanto esse aqui É um motor que É muito Ele é simples Consome um pouco mais Mas ele Ele também é simples Na hora de fazer manutenção, né? Simples e barato Então tem esse lado aí Que você tem que colocar na conta Do consumo De combustível também, né? Também encerrando aí Com Com mais um Um pôr do sol aqui Que é sempre legal Então é isso aí, né pessoal? Aproveitar aí Pra Pra convidar Vocês a Se inscrever no canal aí Pra receber notificações Dos próximos vídeos Dá aquele Aquele like aí Se esse vídeo foi útil Pra você E lembra do nosso grupo Lá no No Facebook Que é o grupo Canal Vitor Hugo E o nosso Instagram Que é Vitor.ugo.royer Beleza pessoal? Então é isso aí Grande abraço E até no próximo vídeo Valeu! E até no próximo vídeo